Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, soltamos aqui no MTA Roleplay E aí irmão, tranquilo? Dá o papo? E aí, tranquilo? E aí, cadê os mano aí? Cadê os mano? Ninguém em cima não? Lá no morro? Ué mano, os caras acabam de sair pra rua Que isso mano, bate o radinho aí mano, pergunta se não tem como dar uma voltadinha E pegar nós aí não? Pra descer junto? Fala, fala caro Demorou, demorou, fala que o pézinho de anjo tá aí na área aí, fala com eles aí no rádio, se tiver no rádio Minha casa é essa daqui, pô, já tá aqui já, vou até dar uma entrada aqui Mano, eu não sei não, tio, aí você tem que ver com os caras, velho Dá uma olhadinha aí, eu não lembro, mano, mas deve ser um milhão de quilos lá pra caber ali dentro Deixa eu dar uma olhada, calma aí Caralho, guys, vou entrar aqui, calma aí, entrar na minha casa, safe Ó a minha casinha, guys, agora, hein Essa aqui é a minha casa mudou, tá ligado? Quem viu o último vídeo, essa aqui é a minha casa agora, ó Eu comprei essa daqui, mais safezinha Ah, o que que tem aqui no baú? Tem uma fal e tem uma munição também, tá ligado? Ó, é 80kg, vou falar pro cara ali, 80kg, deixa eu ajudar o cara Sai, tio, sai mano, quero sair daqui, caralho, fecha É 80, essa, é 250kg, irmão Rapido, é muito É muito, né Qual cara que você recomenda comprar aqui, mano? Cara, recomendo você comprar essa daqui, essa aqui é massa, essa casa aqui, ó Mas você acha que eu tenho um milhão muito perigoso, não? Ah, eu não sei, mano, uma tarde de boa, mano Deixa eu ali em cima ali dar uma olhada rapidão Seu vulgo é o quê? Cotonho Cotonho? Demorou, demorou Deve ser mesmo, seu trouxa do caralho Guys, os caras acabaram de sair, mano Cotonho, ó, cotonho Demorou, demorou Tem que pegar essa casa aqui em cima Pega aí, caralho Enquanto isso eu vou ficar dando contenção aqui Que, 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 aquele cara ali, tio Tá metendo louco, tá metendo louco aí, tio Ah, os caras daqui do morro, mano Eu já tinha tomado uma bala, mano E aí, aí, aí Os caras tão na pista aí, os caras tão na pista E aí, chegou um cara de capo verde aí, mano Eita porra Salve Aê, aê Bora pra pista aí? Bora pra pista? Mas quem é que tá aí? Quem tá desceu lá pra pista lá agora? É o quê? Quem desceu pra pista lá agora? Ô, pega um diabo Dá um papo Matei que no radinho, os caras acabam de buscar aqui, agora é dele Aí, pô Quero descer pra pista aí? Gente, vai descer, vai descer Eu vou ter que guardar ali a cama, eu tô sem pistola Tem nenhum aí, sabe não? Guarda lá, vamos lá, vou lá botar uma ali Demorou, demorou, demorou Vou lá guardar Calma aí, guys É o seguinte, a gente vai descer lá, mano Vamos descer com os moleques Olha a casona na mão, tio Cê é louco, mano Olha isso, velho Cara, essa casona ficou muito top Mano, as casinhas da favela aqui é muito foda, velho Cê é louco, ficou muito top, velho Aqui é a casa dos caras, mano Tem umas casinhas massa por aqui, mano Peguei logo a do pé aqui do início, velho Porque pegando do início, a gente não fica lá no fim, tá ligado? Fica no início do fim, tá ligado? Então, aqui é lá Deixa eu esperar os caras chegarem, eu já volto com vocês Vou guardar as paradas aqui Vamos lá Aê, caralho Vambora, 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 mano Esse oitão aqui, esse oitão aqui já tá usado já, mano? Não, não, por quê? Ah, sei lá, né Vai que já usou, mano Mas tá safe, velho Tive usado porque a arma é boa, né, não? É, 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 pô Claro Exatamente, tio Eu não me lembro, pô Eu tenho tanto revólver lá na minha casa Pode crer Eu precisava de botar uma máscara também, né Um capacetezinho, né, pra sair pra pista Só que eu tô aqui com a cara limpa Os caras me vejam, já era, tio Ah, se der problema nós passamos também e já era Exatamente, vambora desse lá, tio É, ninguém vai lembrar de mim Eu tava um pouquinho sumido aí Aconteceu alguma coisa aí na favela e entraram aí, não, né Vambora, vambora Qual que é o nosso objetivo? Pegar aquele aí na rua? Ah, pegou qualquer um que estiver mostrando Demorou e roubar os caras tudo, né É, roubar... Se tiver dinheiro, vai o carro e a moto, né Demorou, vambora Vambora Caralho, já entrei já e já tô descendo pra pista já, tio Quero saber, vambora, vambora Vamos ver o primeiro trouxa que eu abatei de frente Não, tava por aí, não O que aconteceu ontem? Os policial tentou a sorte lá na favela Nossa, aí perdeu, lógico Devei 10 só Tá, porra E você tocou o matador aqui, caralho? Mentiroso do caralho Cagueteiro Vixe, é mentiroso, né, mano? Porra, assim que é bom, assim que é bom Mente na cara duro, esse trouxa Foi papo de uns 28 PM lá Caralho, só tu levou 10 Só eu matei 10 O meu parceiro em Z matou 7 Eita Somando nós dois, já levou 17 Caralho Sabe somar ainda, hein, seu trouxa Aí os outros mataram um pouco também E acabou É nosso, cabelo É isso aí, mano É isso aí, tio Porra, vamos passar numa loja de roupa rapidão Vamos botar uma parada na minha cara Sou mentiroso, caralho Vambora, vambora, vambora Aqui tem, aqui tem já, mano Ah, não, aqui é pra trabalhar, mano Pra os caras que a gente roube É, pra trabalhar Nossa, a polícia, a polícia Vai querer vir atrás de nós, certeza Ih, tá, porra Mano, tem polícia pra caralho aqui, mano Tá, pera Vai dar ruim isso aqui, velho Cuidado, mano Ó, outra passou, velho Ih, tá, porra Essa aí é a de... Ai Ah, eles vão querer parar, não É certeza Ela vai lá, a polícia Passou uma coisa ali daí Demorou Mas ela vai vir atrás de nós Vai vir atrás de nós Não, vai, sai, sai, sai Ela vai vir atrás de nós Não, vai não, vai não Acho que nem pode Acho que nem pode Não, demorou então Eu não sei o que tá falando É, eu vou ali no setoramento pra ver aqui Moleque, a gente vai ser preso Acertei esse trouxa do caralho, velho Calma aí, gás Deixa eu colocar as paradas aqui Vambora, vambora, gás Agora sim, tio Agora obstáculo Ah, é, cara Agora os caras vão ficar com medo do Jason Vambora, vambora Vambora Vambora, mentiroso do caralho Esse carro é louco, mano Vambora, vambora Vambora, vambora E os caras tão roubando aonde, os caras? É, então, tudo por aí, tá Um leperto do desmanche Tem que ter cuidado De não roubar eles lá não, velho Se nós vamos roubar nós E como é que a gente vai roubar os caras também? Se ele roubar nós? Não, mano Vambora Eles falaram que tem dois caras seguindo eles lá Então vambora, vambora Qualquer coisa nós vai ter que... Vamo lá, vamo lá, então Vai, 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 vai Eita porra Contramão, tiozão Vambora, caralho Voltando, porra Vamos, 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 vamos levantar a mão Eu vou arrumar, cara Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, perdeu, 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 perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, isso aí, tio Vai, 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 passa tudo, passa tudo, passa tudo Vai, 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 passa tudo, passa tudo, vai Vai, tiozão Eu te juro, peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui, por favor Eu não tenho o que, rapá Passa tudo, eu tenho, eu tenho Então passa logo, caralho Como é que eu te passo aqui? Passa pra mim, tiozão Ô, parceiro, eu tô devendo 150 conto aqui, mano Tá devendo o que, tio? Eu quero tudo Deve pra mim, caralho Vai, vai, vai Vambora, bora Eu não sei, passa aqui Esse cara não quer passar não, tiozão Passa aí, passa pra ele, vai Mentaliza Mentaliza o que? Mentaliza o que? Oito, Paypal Meu, meu, meu Paypal que é 3021 e o, a quantidade que você tem Vai, 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 passa tudo Levanta a mão, tiozão Esse cordão, esse relógio, tiozão Passa logo tudo, mano Passa, passa, passa logo Aí, irmão, aí, passa sim, irmão, passa Calma, calma, calma E agora faz o seguinte, irmão Passou tudo, passou tudo? Vai, Paypal com Y, caralho Aí, irmão, aí, irmão Vixe, é burro, botou no Paypal com Y, caralho Ah, não, vai tomar dois Não, agora sai correndo lá pra baixo Corre, 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 corre Corre lá pra baixo Corre lá pra baixo Vai lá Desce a montanha correndo Desce a montanha correndo Vai, vai Desce a montanha correndo, rapaz Desce a montanha Desce a montanha Vamos morrer, bora, bora, bora Vai, 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 vai Vambora, vambora Caralho, irmão Vai, 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 vai Nós já estamos tomando os caras mais pobres que nós Porra, pera, dois perrapados, mano Ah, não, velho Caralho, até esquecemos dos caras que a gente ia ajudar lá agora, irmão Ah, acho que eles já estão de boa te perguntando no rádio Vê no rádio, vê no rádio Meu Deus, dois perrapados do caramba, velho Os caras não tinham nada, velho Tá safe, tá safe Caralho, velho Vambora Ah, os caras dão um tiro no pé dos caras Isso que é doido, esse trouxa, velho Vamos pegar mais um Nós tem que soltar a cara de carro mesmo Ó, você viu, você viu ali a moto? Vai assim mesmo É esse cara aí, tio É esse cara aí, vamos lá, vamos lá É dois, é dois Toma, cuidado aqui, pode estar lá Vai, 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 vai Ele já está sentindo que a gente está atrás deles, eu acho, hein Eles viraram ali, lá, eles lá, lá, nas casas Nossa, uma casa de rico ali, não é não? É Ah, lá, eles lá, lá, eles lá Caralho, você está conseguindo pegar eles? Meu Deus do céu Só não para delegação Relaxa, relaxa, fica normal Já dá uma mãe, velho Caralho, mano, você é louco, tio Foi para delegação, velho Dá a ver que não deu nada Quer dizer, se eu puder ser policial, velho Quando é que a gente... Ai, meu Deus do céu A gente demais que eles não pegam a nós, não? Ah, eles são burros, não aborca Fazer aqui Se abordar o da fuga também Exato, exato E ontem, ontem, veio toda a cidade atrás do meu palo, né? Aí você conseguiu dar fuga? Não consegui, porque eles deram tiro Infelizmente, é Ah, é foda, é foda Uma coisa feia aí, né? É terça, é terça Seu mentiroso do caralho Mas eu matei um policial Dentro da cadeia, dentro da cela Sei, sei que é importante É, isso aí que é importante O mentiroso do caralho O bicho é cagou eterno mentiroso, hein, mano Esse bicho aqui, mano Aí ele entrou lá dentro Você conseguiu matar um policial De dentro da cela? Aham Aham, esse cara é o mais mentiroso Que na minha vida, velho Ele matou dez caras Agora ele falou que matou um policial dentro da cadeia Beleza, mano, de boa O bicho é mentiroso do caralho, mano Caralho, cadê o pobre Então eu vou ficar sempre na cultura, velho Que isso tudo é... Deve ser uns caras que me miram, filho É, estão dentro de um buraco, não é possível Ah, que mentiroso Aí tu vai descer, filho Vai, 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 vai Caralho, o cara subiu lá na casa do caramba, mano Caralho Tá, porra Eita, porra, policial, policial Para, porra, 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 porra Eita, armada, armada, sai, sai, sai Bate o zon, dá uma bala nele lá na direção Não, eu vou matar esse cara, viado Eu vou matar esse cara, viado Ah, ele lá, ele lá, ele saiu na moto Ele tá na moto, tá na moto, tá na moto Olha ele lá Ele tá na reta aí, vai, vai, vai Eu vou rodear ele Vou rodear por aqui Ele tá aí, ele vai, tá aí, ó Passa por cima se ele ficar na rua, hein Vai, vai Ele tava por aqui, ele tava por aqui, mano Ele saiu da moto e meteu bala, velho Nossa ideia É, viado Nossa, cara Cadê, cadê, cadê Caraca, ela moto subiu muito rápido, mano Cê é louco Essa aí é brava, velho Já era, o cara já sumiu Cê nem esquece que ele tá mais Que isso, mano O cara saiu da moto Que a gente ia pegar, velho Que que é? Se nós mata ele Ele é um revólver Mais um revólver Exato Tem que dar um cheiro na direção Mas é muito rápido Oxi, oxi Que que o mundo tá atrás de nós, mano Vai embora Vai perder assim não, hein, mano É dois trouxas, hein, mano Ah, agora sim Agora se você perder essa fuga aí, mano Tá vendo que é dois trouxas, mano Os caras tá com a arma pro lado de fora Lá atrás, eu acho Cê é louco Opa, opa Colou, colou Eita porra Tem dois caras Dois caras Dois caras da polícia Puta que pariu, velho Agora quebrou Minha voz Eu vou até ficar quieto Pra me concentrar, cara Vai, vai Fica quieto Só dirige Só dirige Fica a hora, vai Eita porra, mano Um foi pro lado Dois foi pro outro Cuidado, velho Você quer que ele dá uma balinha? Meu Deus do céu O que eu vou fazer aqui agora, mano? Quebrou Quebrou Deixa eu ser preso Esse trouxa Não vai conseguir fazer as paradas Nossa Deu um olé bom agora Boa, boa, boa Mas vai ficar muito difícil Manda os caras Vim ajudar nós, velho Tá, uma polícia tirou Isso, isso Uma você conseguiu tirar Agora só tá esses caras aí Bora, vambora Eu não vou atirar, guys Porque, sabe Se eu atirar Eles vão meter bala em nós Então, mano Vão por aqui Por enquanto Que ele não tá atirando Se ele atirar Eu meto bala pra trás Meu Deus do céu, mano Esse carro Esses caras é bom também, mano Ih, a outra polícia chegou Outra polícia chegou Pô, os caras aqui também É bom Os caras da polícia, velho Vem embora, vem embora Parece que ele tá dando Tio de taser, mano Caralho, tio Vai, 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 vai Vai embora, vai embora Nossa Isso aqui vai dar ruim Mas eu acho que esse cara Não consegue dar fuga, não, velho Eu acho que ele não vai conseguir Dar fuga É impossível, velho Dois carrão Nossa Deu um puxadinho pro lado Que isso, mano Essa fuga vai acabar nunca Passa na frente Vai, seu trouxa Caralho Não vai acabar a gás Isso aqui, velho Essa é a fuga mais longa Que tem Esse carro não corre Só pra não bater, velho Olha lá Boa, boa, boa Boa, boa, mano Foda que esse carro azul aqui Tá tenso, mano É muito rápido Esse Corolla Esse Corolla É uma porra, hein, mano Porra, é aqui Em todos os lugares Esse Corolla é foda, mano Mano, que fuga é essa, velho Nunca acaba, doido Nossa Eles vão encostar Eles vão encostar, velho Meu pai do céu, velho Ratio, ratio Por enquanto tá tranquilo, mano Mas Caralho, não dá pra se livrar das armas, não Enquanto a gente tá correndo Porque vai dar ruim, velho Isso aqui Provavelmente vai dar muito ruim, mano Caralho Mano, o cara parece que tá de parafaldo Lá de fora ali, mano Se eu der um tiro de pistola Ele raja nós, velho Não dá, não, velho Mano, foda é a gasolina Vai acabar a gasolina, velho Tá boa, tá de boa Então tá safe, vambora Porra, vai em direção de uma favela lá Não dá, não? Em direção de uma favela, dá Mas não, só não dá pra subir ela Que isso, por que não? Ah, regra perfeita, né? Fazer o que é isso? Meu Deus do céu Até que... Meu Deus, mano Até que tem regra, burra, hein, mano Porra Os caras da favela Não pode dar fuga pra favela, caralho Aí quebra, né? Meu Deus do céu De frente, mano Isso nunca vai acabar, velho Esse cara não pode ir pra lugar nenhum da fuga Ah, é uma fuga infinita Até a polícia vai pegar Ele não pode ir pra favela Onde quer seguro Ué Vai ficar aqui, correndo Nossa, se fosse eu Já tinha sido pego Mas quem ele conhece essa porra aqui Eu não conheço nada, velho Ó, dividiu a polícia de novo Vai ficar aí, mano Vai ficar assim, guys Vamos aqui, vamos Vamos ver o que vai dar Isso aqui no final eu vou ser preso Isso eu sei, tá ligado? Ou morto, né, mano Que esse cara aqui Se ele reagir O cara vai meter bala em nós, velho Como é que a gente vai se livrar disso, mano? Ah, velho Eu não sei Eu só sei que eu não vou desistir nunca, não Que isso, mano A gente tem que dar um jeito aí, mano Pega uma estrada e vai E some Vai pra outro lugar do mundo Quase Quase que ele bate Quase Vambora, vambora, vambora Ué, você não pode ir pra sua favela Mas se for a favela dos caras Ah, eu vou passar pela frente só É, também Tem essa Agora acho que tá vindo uma moto lá atrás, mano Eita, ele está perdendo, cara Então, fica só na reta, mano Se você botar só na reta Esse carro aqui vai aparecer mais rápido Pois é Ó, a distância Aqui tá demorando Adivinha Ó, os caras estão tudo lá atrás ainda, velho Aí, mete o pé Mete o pé Mete o pé na retuna Vai, 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 vai Só vambora, só vambora Caralho, velho Esse carro tá bom na reta, tio Vambora, vambora Cuidado em bater também, porra Cuidado em bater Porque senão não adianta Ui, quase Quase Que você bata nós Caralho, velho Vai capotar, velho Meu Deus do céu Nossa, aqueles caras Tá seguindo nós tranquilamente, velho Só tá na margem de segurança, velho Aqueles caras chegam nós tranquilo Mano, acho que deu por vez aí O cara chegou Caralho, quebrou, filho Esse cara chegou aqui, mano Mano, não dá, velho Não dá Fidiquenga Encosta Fidiquenga é foda Fidiquenga é foda Isso, isso, isso Mano, aquele carro ali é muito rápido Vai dar polícia Não dá, mano A gente vai ser pego, velho Ainda aí, seus coxa Parou Eita Que porra é essa Meu Deus, mano Isso não vai acabar nunca, velho Caralho, essa Essa porra vai ficar mais longa Que eu já vi na minha vida, mano A fuga, velho Porra, nunca acaba, velho A fuga Mano, cadê esses caras pra ajudar nós, velho Não tem como não, velho Esses caras no rádio Ah, eu posso tentar achar Mas não sei se vai contar como Eu posso daí, tá ligado Como o quê? Emboscada Emboscada Vai, moleque Emboscada o quê, pô? A gente tá no rádio, caralho O carro dele tá quase fumaçando Eu vi o carro dele fumaçando, velho O carro da polícia Meu Deus do céu, velho O carro da polícia tá fumaçando, mano O carro da polícia tá fumaçando Esse carro vai parar alguma hora, mano Continua, continua Que esse carro dele vai parar Vambora, vambora Só fazer esse carro bater, velho Se você fazer esse carro aqui bater Já era, velho Ó, ele tá na fumaçando já Safe, safe Nossa, aí pegou de frente Já era Vai bater Vai dar com o totózinho Eita, eita Meu Deus do céu, velho Eu não quero ir dar totózinho, mano Meu Deus do céu, mano Isso não acaba Olha, eu não... Tenta rodar esse porra Ai, ai, ai Bora, vambora Bora, vambora Calma aí, pessoal Calma aí, caralho Calma aí, oh, oh, oh Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou, quebrou O carro dele já tá quase falhando, ele vai querer bater pra quebrar o nosso, ó, ele aí, ó. É, não, é, foda-se. Agora não vai quebrar, agora esse carro que se bate um pouquinho, bate, você quebra, você sabe, vai ter que render, mano. Que é, enquanto esse carro vai ser osso, meu pai do céu, mano. Dá a tira, então, pra você ver. Volta, 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 ele vai. Ah, fora, fora, fora. Ainda bem que a gente tá com dó de jão, fio, dó de jão é duro de quebrar, tio. Ih, mano, aqui não tem saída, a gente vai ter que correr a pé, não? Meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu, parou, 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 meu Deus do céu, vai ter que correr a pé, velho. Vai, vamos pular, vamos pular, esquiva, vamos pular. Vai, 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 para, para, para. Vai embora, vai embora, tio, vai embora. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, tio. Sai, tio, vai, 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 vai. Meu Deus, a polícia. Polícia tá ali, polícia tá aqui, polícia tá vindo atrás de nós. Vai, 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 vai. Vou dar tiro, vou dar tiro. Não, não, senão eles vão meter bala em nós, velho. Vai pra um lado e vou pro outro, tio. Vambora. Vou por aqui, irmão. Ele vai pra um lado e vou pro outro. Vai, 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 vai. Se ficar seguindo, mano, eu vou ter que dar um jeito, tio. Polícia tá me seguindo, eu acho, mano. Sai, 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 sai. Vambora, vambora, vambora. Mano, como é que eu vou sair daqui agora, velho? Eu vim pro lado errado, eu acho. Dá pra sair daqui, dá pra sair daqui? Acho que dá, hein. Ai, saí. Saí, saí, saí. Vambora, vambora, tio. Eu vou subir essa montanha aqui, mano. Essa louça policial. É nóis, tiozão. E você pega é o carai, tio. É ruim. Vambora, vambora, mano. Já tô aqui na tubulação, irmão. Vou dar um tempo pra cá, velho. Essa fuga foi boa, mano. Eu acho que eles tinham que ter parado antes, aquele carro deles, tá ligado? Tava fumaçando. O nosso fumaçou, a gente continuou igual eles, tá ligado, mano? Então, tá de igual pra igual, mano. Vou subir aqui, vim pra cá, mano. GG, tiozão. Vou ficar bem aqui paradão, mano. Paradão aqui, tio. Caramba, vou ficar paradão aqui, mano. Nada de ser pego, tiozão, aí, ó. Hum, furajidaço, velho. Vou esperar a poeira abaixar e vazar, fi. Pé de anjo, tá de boa? Sim. Caramba, já era, irmão. Caramba, é o seguinte. Já tô aqui há bastante tempo, tá ligado? Eu dei um toque pros caras, os caras tá lá embaixo. Olha lá, de caras, de... De coisa azul, olha lá, eles lá, eles lá. Vamos fugir, vamos fugir, mano. Caramba, eu sei como que eu consegui dar aquela fuga correndo, velho. Cê é louco? O idiota quebrou num carro, mano. Vambora, vambora, mano. Eu tenho que trocar essa máscara, velho. O cara já viu a máscara já, mano. Essa máscara aqui vai me entregar pra caralho, tio. Vambora, vambora, vambora. Ô, ô, ô. Dá uma passada, dá uma passadinha num... De alguma lojinha aí pra trocar essa porra dessa máscara. O cara sabe que é eu. Quer tirar outra? É, vou tirar essa máscara aqui e botar outra. Vambora. Caralho. Caralho, tiozão. Quase que deu ruim pra mim pro cara lá, hein, mano. O cara conseguiu sumir. Ele foi lá pra favela, não foi? Já? Não sei, mano. Acho que o cara ali quebrou e... Não sei o que aconteceu, tá? Demorou. Não tô entendendo porra nenhuma o que esse bicho tá falando, velho. Só tem que trocar de roupa, tiozão. Isso, isso. Parei, parei. Calma aí, calma aí. Vambora, vambora. Vou tirar essa máscara do caralho, velho. Ai, seus trouxas. Aqui, 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 aqui. Rápido, rápido, rápido. Pronto, tiozão. Agora sim, agora. Não é eu mais não, velho. Olha aí, ó. Agora já era, tio. Tá safe, tá safe. Vambora. Vambora, vambora. Vambora pra favela, tio. Lá a gente vai pensar o que a gente vai fazer, mano. Vambora pra favela lá? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Aê, caralho. Chegamos. Aleluia. Vambora. Sobe aí. Os caras tão lá em cima, será? Não, tá bom. Porque eu não estava ali, mano. Caralho, mano. Cê é o louco, velho. Pode baixar a favela aí, mano. Por causa que tem a participação, tá ligado? Pode crer. Ah, os caras tão aí já. Tão preparados pra alguma coisa aí, mano. Qual quem tá chegando ali, ó. Quem tá chegando ali. Caralho, mano. Consegui. Consegui fugir, né? É. É, cara. Eu tive que separar lá, que senão o cara ia pegar mais dois. Enfim, vai um pro lado, outro pro outro. É. Eu matei dois PM ainda. Levei dois, saco. Que? Fiquei isso, mano. Fiquei. Tá meu fuzil aí. Eu tava escondido na montanha. Fuzil, velho. 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 Vou colocar meu calo aqui atrás, peraí. Que boa, de boa. Caralho, mano. Mano, eu tenho que fazer dinheiro, gás. Na moral, velho. Os caras que vão fazer banco agora, não. Eu preciso fazer dinheiro, velho. Não tem dinheiro. Olha só. Tô com menos 450, mano. Eu tô com fome e sede. Meu Deus, velho. Vou até pedir alguma coisa. Nossa, não tem nada nessa mochila não? Água, comida aí, não? É. Quer comida e água? Me dá aí, me dá aí. Nossa, meu Deus. Eita, foi mal. Cadê? Mano, a gente vai tentar roubar de novo, mano. A gente vai dar mais fuga. Olha só, velho. Vai com ele ali. Vai com ele ali. Vai com ele ali agora. Vocês foram a saudade, cara. Deu mesmo, né? Mas... Foda que eu, né, mano. Nós roubamos uns dois perrapados e é fuga interna. Não. Nós foi pra roubar dois caras. Os caras não sabiam nem como passar o dinheiro direito. Não tinha carteira, pô. Mano, é foda, mano. É ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo, mano. Vai. Levanta a mão. 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 Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai parar não. Vai parar não. Vai parar não. Dá-lhe, dá-lhe. Pode dar, pode dar. Vai tomar, tiozão. Vai tomar, tiozão. Vai, tiozão. Para, cara. Para, cara. Para. Para, tiozão. Para, para, mano. Eu vou ficar gastando bala com esse trouxa não, mano. Que só vai acabar. Qualquer coisa a gente pega mais, mano. Caralho, mano. Mano, tá saindo movimento. Fica difícil de acertar. Ah, tô ligado. Cara, não para de fazer ciclo, mano. Tenta deixando bater. Vai, tiozão. Vai, tiozão. Vai, tiozão. Se tá com a moto quebrada, vai ficar andando mesmo. Caralho, aí quebrou, mano. Puta. Caralho, mano. Não consegui acertar um tiro no cara, mano. Que que é isso, velho? Por que aquela moto tá mais rápido do que esse carro, mano? Vai, tiozão. Não, não tá não, mano. É por causa que você tá dando na mente. Eu vi. Já era, tio. O cara sumiu, mano. Bota a mão, tiozão. Levanta a mão. Levanta a mão. Vai tomar. Vai, tiozão. Vai tocar a mão na cara já. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Caralho. Passa a grana. Passa a grana. Passa tudo. Passa tudo. Passa tudo. Vai, vai, vai. Comunicação cortada. Comunicação tá cortada. Não tem nem como. Eu vejo sua boca se mexendo, caralho. Passa tudo, velho. Conta 10, 9, 8 aí. Vai, tiozão. Paypal, vai. Se tiver aí. Vai, 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 vai. Orra. Correu? Ah, não. Agora eu vou pegar esse trouxa. Matei, matei, matei. Vai, tiozão. Seu trouxa do caralho. Dá de arma, dá de arma. Tô pegando aqui. Tô pegando as paradas dele aqui. Trouxão do caralho, velho. Já saquei, já, mas... Já dei, parceiro. Aí, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Você vai ter... Vai ter volta quando? Você tá morto. Até volta com o bicho morto, hein, caralho. Vai embora. Trouxa do caralho. Pegou uma pistola. Pegou uma pistola? Safe, safe aí, ó. Peguei, peguei. Saímos no lucro já, mano. Grana a gente vai ter agora. Vamos, 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 vamos num canto lá pra gente passar umas munição. Demorou, demorou. Acabou. Foi eu que dei a bala na cara dele ou foi você que chegou a dar uma bala? Sei lá, acho que fui eu, mano. Sei lá, eu dei um tiro ali e nada caiu. Acertei tu, mas... Eu acertei ele. Caralho, mano. Pela dúvida, foi eu que matei, mano. Eu que derrubei o cara. Não devia tentar dar aquilo. Seu bom de tiro, mano. Vocês viram eu dando um tiro ali em falso? Se eu ia beber nas 500, já era, velho. Foi só pra mentir pro cara, mano. Eu peguei outro. Esse aqui é a área interna, tá ligado? Minha, mas esse cara tá roubando aquele cara lá que a gente tava atrás, cê sabe, né? Eu vi. Aquele cara que a gente tava atrás, mano. Se ferrou, né? Vai, Ju. Desce, 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 tiozão, desce. Desce, tira a música, tira a música, tira a música, tira a música. Vai, 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 vai. Bora, Ju. Tira a música e desce do carro. Isso. Fica com a mão na cabeça. Levanta a mão. Isso, isso, caralho. Vai, faz o seguinte, faz o seguinte. Vou te dar uma ajuda. Você quer uma ajuda? Fala, abre a boca. Agora você vai virar de cá. Ó, vai andando de cima dessa linha pra lá, ó. Vai andando, vai pra lá, ó. Vai andando. Vai andando sem parar. Isso. Vai, 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 vai. Sou trouxa. Vai andando, vai andando. Vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. É isso que eu queria, irmão. Vai que eu te fio, cara. Pode ir, pode ir que eu te fio. Bora lá pro desmanche, pro desmanche. Vai, vai. Não sei como é que fecha esse porta-mau do carai, velho. Vai ficar assim, tiozão. Qualquer coisa eu tô com um som alto, velho. Não sei como é que fecha essa merda, mano. Vambora, vambora, vambora. Vamo cliozinho, vamo desmanchar agora o cliozinho. Vamo ver com o dinheiro e vai dar, tá ligado? É isso que eu queria, mano. Vamo ganhar a grana, mano. A grana vai vir agora. Caralho, eu achei que os caras dava atrás de nós. O L da APF, mano. Não, não, não. Eu vi, eu vi. Visão, meu, vi. Aê, aê. Eu tenho um. Eu? Tu quer fazer o que, mano? Tu quer levar pro desmanche? Tem que ver se os caras dali que cê tão... Pera aí. Caraca, pera aí. Pô, como é que fecha esse porta-mau do carai, mano? Roubamos agora esse carro, mano. Mentaliza F2. Mentaliza F2, pai. Mentaliza F2, pai. Mentaliza F2. Aê, safe, safe. Olha o helicóptero ali. Caralho, mano. O cara tá voando mó baixo. Helicóptero ali na frente ali. Passou lá pra lá. Então, pô. Achei que ele tava atrás de nós, mano. Você não pode parar de carro ou é do pé de anjo? Ó, vamos. É o que? Pegamos, pegamos agora. Olha isso aí ali. Olha isso aí. Eles tão procurando alguma coisa, mano. Tá metendo o louco, tio. Vambora, vambora. Vambora desmanchar o carro, velho. Quero ver quanto que vai dar isso aqui, velho. É ruim que não, hein, mano. Eita, pô. Quase eu quebro o carro, mano. Tá indo eu com esse carro e dois lá dentro lá. Quero ver como é que eu vou voltar, tá ligado? Olha só, hein. Olha a inteligência. Aquele carro acho que só cabe dois dentro, mano. Vamos ver. Vamos ver, hein, mano. Eu tô vendo que eu vou ficar a pé, mano. Olha só, hein, mano. Meu pai do céu, velho. Eles não tão pensando. Eles não tão pensando. Eu tô pensando já. Antes de sair. Vai dar ruim e alguém vai ficar pra trás e vai sair. Eita, pô. Calma, tiozão. Devagar, devagar. Não vi nem o inventário desse carro se tinha alguma coisa dentro aí, mano. Antes de desmanchar eu vou ver isso, velho. Vamos ver se tem alguma coisa dentro do porta-malas, tá ligado? Do carro. O carrinho massa, mano. Tem música? Eita, pô. O cara tava ouvindo uma música. Eu não sei qual que era. O cara falou que o Cliozinho é a mesma velocidade que o dele, mano. Deixa eu ver. Deixa eu chegar nele. Valeu, 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 valeu. É aqui que vai, certeza. Por isso que eu ia esfrear, velho. Mano, eu quero ver como é que eu vou voltar, irmão. Aê. Vambora. Vamos sair daqui. Desmanchar o Clio ali, ó. O Cliozinho ali. O Cliozinho ali. Vamos ver. Vamos ver como é que vai dar aquilo lá. Vai no porta-malas alguém, viu? Eu não vi o porta-malas daquele carro lá, não. O que que tinha dentro, cê viu? Não, não. Não tem nada, não tem nada. Ah, tá. Tá safe, então. Cê vai no porta-malas, na volta? Ah, eu vou achar meu carro, mano. Acho que ele vai no porta-malas. Correndo, mano. Cê vai correndo, mano. Aí quebrou, hein, tio. Descate, velho. É, ué. Descate. É, ué. Aí, eu já vou indo. Vai indo, vai indo, vai indo. 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 Vai indo. Esse bicho vai correr pra caralho, mano. É, é, é. O banco não é tão longe, tá ligado? Mas assim é longe, eu tenho sair correndo. Deu um moleque. Deu um moleque. Não é o cara, e o carro era meu lá, mano. Ponto é que deu de euro. Vai, 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 sou trouxa. Passa, logo, a grana, velho. Vou te dar uma bala na sua cara. Deixa eu passar aqui. Demorou, demorou. Ah, sim. 2.750, correto? Corretão, pai. Que foi metade pra tudo, tá ligado? Demorou, demorou. Valeu, irmão. Precisar de qualquer coisa, só dar um toque, fechou? Demorou, valeu. Estamos juntos. Aí, cara. Ganhamos 2.750. Falei que o carro não dá pra nenhum. É, mas... Aquelas motos dá quanto, mais ou menos? Uns 5? Hum, por aí, mano. Eu acho que a Twister é a que mais dá. Pode crer. No caso, é esse aí. O cara tá levando a polícia lá pro desmanche, velho. Vai dar ruim que eu não vai, mano. Ainda bem que a gente saiu, fi. Nossa, o cara tá levando a polícia, velho, pro desmanche. Já vou até fraco, mano. Mano, vai embora que você vai lotar de gente aí, de polícia. Vai ver, mano. Vamos ver se nós encontra o outro meio dentro do PS. Deve tá correndo pelo lado direito dele. Deve tá como uma guila já correndo. Então é isso aí, guys. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Ganhamos 2.750. Tá safe, mano. Tá tranquilão. Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. Vamos ver o que a gente vai fazer na próxima semana. Fui. Tchau. 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 Tchau.